Glória a Deus! Eu quero neste momento saudar toda a igreja, todos os irmãos, ao pastor Gelson, com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é motivo de alegria esse projeto que Deus o colocou aí no coração do servo de Deus para estar trazendo aí para a região Chapecó, um projeto que Deus o levantou e Deus assim preparou essa data de hoje, esse momento para nós estarmos aqui também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alcindo que abriu esse espaço para nós estarmos aqui para fazer esse trabalho missionário louva a Deus, pastor Gelson que Deus continua usando o Senhor muito a sua vida que daqui só para quando Jesus voltar aleluia, continue assim pode ter certeza que Deus vai preparar muitos, muitos obreiros, missionários, missionárias para estar ajudando nesse projeto porque o projeto não é nosso o projeto é de Deus amém irmãos? toda a equipe também aí eu louvo a Deus pela equipe que está trabalhando trabalhando e assim Deus sendo exaltado meus amados irmãos sem perca de tempo eu quero ler aqui uma palavra juntamente com a igreja iniciando o segundo dia do congresso o qual Deus ontem já fez grande obra neste lugar e hoje não vai ser diferente até o térmico no livro do profeta Ezequiel capítulo de número 22 e o versículo de número 30 livro do profeta Ezequiel capítulo de número 22 e o versículo de número 30 eu espero os irmãos encontrar amém que diz assim a palavra do Senhor e busquei e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse mas a ninguém a achei mais uma vez quantos pode dizer amém irmãos a igreja tome o vosso assento nós não poderíamos trazer uma outra palavra a não ser sobre missões o projeto que Deus colocou foi no coração do homem o qual não pode parar esse projeto sabemos que muitos começaram em sua caminhada muitos iniciaram a sua jornada desistiram porém o projeto de Deus ainda se encontra em pé Deus ele não fica só esperando pelo homem o homem que precisa o homem que necessita de Deus quando o homem muitas vezes ele para na sua caminhada Deus ele levanta outro porque pastor Wellington para que o projeto e o plano de Deus não pare não pare quando eu olho para a palavra de Deus no livro aqui do profeta Ezequiel o homem muito usado por Deus que na cerca de 6 no século 6 é antes de Cristo ele profetizou durante 22 anos por por intermédio de visões quando ele estava no assílio da Babilônia naquele momento em que ele estava naquele momento em que ele se encontrava Deus Deus estava usando ele naquela dificuldade ali na Babilônia quando ele estava sendo preso ou escravo e Deus estava ali usando quando Deus ele quer usar o homem não importa onde ele esteja porque Deus ele não olha o local que o homem está ele não olha a circunstância que o homem está Deus ele usa qualquer hora qualquer momento ele usa não tem horário para Deus usar o homem para que o projeto dele venha ser realizado o apóstolo Paulo ele disse bem claro que nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo não existe tempo para que o projeto de Deus venha ser realizado não existe tempo assim é porque não dizer mecanizado horário para trazer ou pregar anunciar falar do evangelho de Cristo enquanto nós estamos vivendo andando neste exato momento sabemos que tem muitas vidas indo para a perdição indo para o inferno está perdendo a sua salvação e o único que tem autoridade o poder para resgatar essas vidas do inferno é somente o povo de Deus é somente os filhos de Deus o qual Deus está procurando nessa terra quando eu vejo a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Ezequiel bem claro aqui está bem explicado tanto de uma resposta como uma pergunta Deus dizendo assim e busquei dentre eles um homem Deus ele não está buscando não é dois homens a Bíblia não está lhe dizendo quatro homens a Bíblia não está dizendo uma multidão de homens é lógico que quanto mais um exército é melhor é lógico que quanto mais dois três é melhor porém quando Deus fala um homem isso significa que o poder dele é tão grande que um homem só faz a diferença sabemos que através de um homem o que que nós observamos na palavra de Deus um homem sanção com uma queixada de jumenta matou mais de mil filisteus um homem ele fez a diferença Deus ele procura um homem na face dessa terra e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse mas a ninguém a achei o que que nós vemos amados irmãos que ele está procurando ele está achando salmos de número 101 versículo 6 a bíblia diz que Deus ele está procurando os fiéis da terra os fiéis quando fala de fiel é fiel com o senhor é andar com Cristo caminhar com Cristo aleluia procurando os fiéis estamos vivendo em uma época meus amados irmãos que dá para contar nos dedos aonde está os fiéis por isso que Deus está procurando os fiéis da terra procurar meus irmãos o que que é é correr atrás é vasculhar quando Deus fala procurar é tentar achar é tentar encontrar quando fala procurar é sair ao encontro aonde está estou tentando procurar estou tentando achar isso é procurar salmos de número oitenta e nove versículo vinte quando fala de procurar a Bíblia nos diz que Deus dizendo assim achei a Davi meu servo com meu santo óleo ungir analisa bem essa palavra Deus dizendo achei a Davi aleluia mas Deus ele não é uniciente ele não sabe onde todos estão ele não tem o conhecimento aleluia porém ele deixou na sua palavra achei a Davi encontrei Davi encontrei alguém isto é que Deus ele achou um projeto Deus ele achou uma história Deus ele encontrou alguém sabemos que tem milhões e milhares de pessoas nessa terra e muitas vezes Deus ainda não está encontrando tem milhares e milhares de pessoas nessa terra ainda Deus ainda está procurando aonde está meus amados queridos irmãos Deus colocou ao meu coração um tema dentro deste versículo da palavra de Deus para trazer para a igreja nessa tarde e para aqueles que estão ouvindo pela internet o tema é missionários para esta geração o qual Deus procura eu vou repetir missionários para esta geração geração o qual Deus procura Deus não está procurando missionário para a geração passada Deus não está procurando missionário para a geração futura Ele está procurando missionário para esta geração o qual nós estamos vivendo algumas referências bíblicas nós vamos encontrar aqui os missionários em que Deus procura alguns exemplos números de número 12 e versículo 3 que diz assim ora Moisés era homem muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra o que Deus está procurando para esta geração Deus está procurando homem manso Deus está procurando homem humilde para a sua obra 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 a Bíblia diz assim sede sóbrio e vigiai o vosso adversário o diabo anda em derredor rugindo a quem possa tragar aleluia Deus ele procura homem manso o que que a Bíblia diz sede sóbrio o que é a palavra sóbrio irmão a palavra sóbrio é calmo a palavra sóbrio sóbrio é temperança a palavra sóbrio né se trata com vigilância Deus ele procura homem com essas qualidades que nem Moisés manso humilde homem tranquilo né para realizar a sua obra o seu projeto aleluia aleluia Deus está procurando homem né com essas qualidades manso nós estamos vendo em muitos lugares pessoas que são escolhido ou porque não dizer chamado e de repente devido alguma dificuldade que se encontra na sua trajetória ministerial ou se encontra na sua trajetória espiritual e de repente ele não entra com a vigilância ele não entra com os cuidados e acaba perdendo a sua benção acaba é perdendo a a graça que Deus o entregou na sua mão e muitas vezes as pessoas quando não tem essas qualidades que Deus está procurando como manso ele acaba saindo no braço com o irmão saindo no braço com a irmã e assim a igreja do senhor até mesmo o templo acaba sendo escandalizado pela obra quantos hoje nós já ouvimos as pessoas dizerem assim dessa maneira eu sou crente mas meu braço não é eu sou crente mas minha perna não é eu sou crente mas a minha língua não é Deus não está procurando o homem desta forma que briga com a esposa que briga com o marido que briga com o vizinho que briga com todo mundo que dá o que vai falar por isso que Jesus disse para nós sermos o sal da terra a luz do mundo nós temos que ter essa temperança no nosso espírito nessa geração está vivendo uma vida que não está dando um bom testemunho para o vizinho que não está dando um bom testemunho para o irmão para a irmã para aqueles novo convertido esta geração que não tem um compromisso sério com Cristo que não tem uma vida regada debaixo da graça de Deus aleluia dizendo que é pregador dizendo que é cantor dizendo que é profeta atrás de um púlpito meus irmãos mas quando chega em casa chega no serviço chega no trabalho briga com todo mundo esta não é o profeta o missionário que Deus está procurando nessa geração não Deus está procurando um homem com humildade com mansidão de espírito para que o projeto dele se realiza missionários para esta geração o qual Deus está procurando qual é pastor Wellington Isaías capítulo 41 e versículo 8 que diz assim és meu servo Jacó a quem tenho escolhido a semente de Abraão meu amigo a semente de Abraão meu amigo missionário que Deus está procurando para esta geração em que nós estamos vivendo é missionários ser amigo de Deus ser amigo de Deus ei irmão amigo não trai amigo não abandona amigo não esquece amigo sempre está junto na hora que precisa isso é ser amigo colega é totalmente diferente de amigo o amigo quando ele está no momento mais difícil a pessoa está no momento mais difícil da sua vida espiritual ou da sua vida ministerial ou da sua vida conjugal o amigo está pronto para estender a mão ele está ali o amigo ele não olha o que você tem o amigo ele não olha o que você adquiriu o amigo ele não cresce o olho naquilo que você tem o amigo não cresce o olho naquilo que você trabalha o amigo ele chora junto com você o amigo ele ri junto com você o amigo ele entristece junto com você o amigo se alegra junto com você mas o colega não o colega é totalmente diferente ele está junto ele está ali do lado mas querendo algo por interesse o colega é diferente ele está junto com você mas fala mal de você por trás ele caminha com você mas fala mal de você por trás ele está junto com você mas tentando puxar o seu paletó ele está junto com você meu irmão dizendo que é amigo mas é um colega porque ele te conhece ele tenta armar uma amardilha para tentar te derrubar esse é o colega esse é o colega não é o amigo o amigo totalmente diferente ele chora ele está junto com você isso é amigo olha o que Deus falou comigo meus irmãos nesta manhã quando eu estava orando Deus ele procura missionário com essa qualidade de amigo de Deus Deus procura missionário missionário com essa qualidade de amigo de Deus amigo de Deus pastor o que o senhor quer dizer com essa palavra ei se você nunca pensou nisso mas Deus vai falar com você nesse momento amigo de Deus o que é isso pastor Deus ele tem sentimento ele sente como o homem também sente porque nós viemos dele se nós sentimos Deus também sente Deus ele encontrou Abraão e o que que Deus falou Abraão você é meu amigo é interessante essa palavra não é irmão Abraão você é meu amigo conhecido como amigo de Deus Deus ele muitas vezes em sua área muitas vezes Deus ele em particular em momento ele não quer que você reconheça ele somente como Deus é o princípio de todas as coisas nós devemos prestar reverência a Deus porque ele é o autor e consumador da nossa fé só que tem uma particularidade que Deus ele quer ver o homem como amigo dele Deus quer ter amigo Deus ele quer que você chama ele e fala assim Deus vim aqui perto de mim nós somos amigos o senhor não é só como meu Deus mas é meu amigo aleluia e o que que Deus está encontrando nessa geração meus amados irmãos Deus está tentando procurar achar amigo mas não está encontrando amigo nessa geração ele procura amigo para compartilhar para compartilhar os projetos que Deus preparou para o homem nessa terra missionários para esta geração o qual Deus está procurando Daniel capítulo 1 e versículo de número 8 vejamos também o missionário em que Deus está procurando para esta geração a Bíblia diz que Daniel porém propôs no seu coração não se contaminar com a porção das igorias do rei nem com vinho que ele bebia portanto pediu para que não se contaminasse nessa geração em que nós estamos vivendo Deus está procurando homens mulheres para não se contaminar com manjar do rei nem com vinho do rei ele está chamando homens para que fique na direção certa na direção correta estamos vivendo em época meus amados irmãos e que muitos estão vivendo uma vida de qualquer jeito de qualquer maneira somente tendo um rótulo de pastor um rótulo de pregador um rótulo de cantor um rótulo de membro ou de membresia da igreja vai para a igreja adora a Cristo serve a Cristo participa até mesmo da ceia só que quando sai da porta para fora acaba se contaminando com esse mundo de pecado lá fora fica se lambuzando com as lama do pecado deste mundo fica se jogando fora Deus está procurando homens com essa característica de Daniel que não fica se contaminando que não fica se lambuzando Daniel ele teve essa proposta do rei para comer os manjar e beber o vinho do rei vinho é o símbolo de alegria o que eu quero dizer com isso Daniel falou eu não quero essa alegria passageira eu não quero esse vinho eu não misturo com essas coisas eu não quero isso para mim aleluia quantos estão trocando a alegria de Cristo com a alegria do mundo alegria passageira alegria que não permanece Jesus disse eu lhe dou a paz mas não como o mundo a dar a paz que Cristo tem para a sua igreja para o seu povo é permanente é uma paz aleluia que preenche o vazio da alma do homem vazio aleluia o qual o homem ele nunca mais vai sentir tristeza no seu espírito pode passar tribulação pode passar tristeza pode passar angústia dificuldade mas a paz ele vai ter no seu coração porque a paz que Cristo dá é uma paz permanente aleluia e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse mas a ninguém a achei missionários para esta geração o qual Deus está procurando primeira reis capítulo 22 versículo de número 13 a 14 olha o missionário em que Deus está procurando meus irmãos o mensageiro que foi chamar Micaías falou lhe dizendo eis que as palavras dos profetas é uma voz são favoráveis ao rei seja pois a tua palavra como a de um deles e fala o que é bom versículo 14 presta atenção Micaías porém diz vive o senhor que o que o senhor me disser isso falarei Deus está procurando missionários com essa característica do profeta Micaías os profetas de Baal eles estavam tudo na mesa de Jezabel participava da mesa de Jezabel queria agradar o rei queria agradar Jezabel porém Micaías ele estava isolado porque Micaías ele não deixava se levar por qualquer coisa Micaías ele não se vendia por qualquer coisa ele não se jogava por qualquer coisa meus amados irmãos Deus está procurando missionário com essa característica do profeta Micaías que não se vende por qualquer coisa que não joga fora o seu ministério por qualquer coisa estamos vivendo em uma geração pastor Gelson pastores e obreiro querendo ou não está aumentando somente quem tem visão das coisas está enxergando vendendo a sua chamada vendendo o seu ministério por qualquer coisa pastor Welto o que você está querendo dizer quantos pastores hoje orando chorando sofrendo pagando preço ele vai preparar o missionário ensina o obreiro ensina o membro a pregar a louvar a fazer a obra de Deus de repente quando ele está bem preparado está pronto está no momento certo o pastor leva cinco anos meu irmão leva dez anos sofrendo ajudando aquela família ajudando ele de repente chega um outro pastor e chega e fala assim o que você é lá durante dez anos o que você pertence lá naquela igreja naquele ministério durante vinte anos aí aquela pessoa que não tem Deus que não orou muito que não vigiou ele fala assim apenas eu sou somente um diácono ou um presbítero aí o cão chega e fala assim vem para o meu ministério vem para a minha igreja que eu vou te pagar um salário isso é vender o ministério vem para minha igreja que eu vou dar um carro isso é vender ministério vem para minha igreja que eu vou pagar a luz da sua casa o aluguel da sua casa da cesta básica para ti aí as pessoas se vendem se vendem por qualquer coisa deixa o pastor sofrendo achando que a obra achando que a obra de deus aleluia é comércio vem de ministério quantas pessoas que chegam e falam dessa maneira eu sou profeta eu profetizo eu prego e se eu faço isso portanto aí o pastor vai lá e paga por causa dessas coisas Jesus naquele dia ele vai chamar o anjo e vai falar desta maneira mostra o currículo desse camarada aí quero ver o que ele tem para apresentar para mim ele vai falar dessa maneira eu pregava profetizava mas Deus vai falar desse jeito apartai-vos de mim maldito porque eu vos não conheço não venda o seu ministério paga o preço com seu pastor come arroz feijão com ele mas não larga dele se o teu pastor anda de bicicleta anda com ele se o teu pastor anda de charrete anda com ele se está caindo goteira da igreja ajuda ele não abandona aleluia Deus está procurando missionário com essa qualidade que não se vende Deus está procurando missionário com essa qualidade que não se vende Deus está procurando homens e mulheres com essa qualidade que não se vende por cargo se ele é membro aqui lá vai ser líder se ele é membro aqui lá vai ser pastor se ele é membro aqui Lá ele vai ter isso Não se venda Meu Deus irmão, o negócio aqui está gostoso mesmo O negócio está bom mesmo aqui meu irmão Aleluia, não se venda Não se venda, não se venda Vira para o seu irmão e fala para ele Não se venda Olha no olho dele e fala, não se venda Fala para ele, não larga o seu pastor Fala para ele Fala para ele, não larga o seu pastor Olha para ele, não larga o seu pastor Pode falar irmão, fala Fala para ele, não larga o seu pastor Não larga por qualquer coisa Não larga por cargo Não larga por dinheiro Cumpra o teu ministério Fica na posição que Deus te chamou Deus está procurando missionários e missionárias Para esta geração Deus está procurando homens e mulheres Para esta geração Eu já estou quase encerrando Qual missionário que Deus está procurando Para esta geração Juízes capítulo de número 3 Versículo 10 e 11 Olha o que a Bíblia diz Veio sobre ele o Espírito do Senhor E ele julgou a Israel Saiu a peleja E o Senhor 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 Cusã Ristaim Rei da Mesopotâmia O que é isso meus irmãos? Deus está procurando missionário e missionária Aleluia Com a unção de Otiniel Então a terra Teve sossego por 40 anos E Otiniel Filho de Queiroz Morreu O que é isso? Deus está procurando missionários E missionária Com a unção de Otiniel Aleluia O povo de Israel Ele tinha os seus juízes Só que os juízes Eles ficavam há 3 anos Eles ficavam há 5 anos E os reis E os juízes que estavam ali Estavam cuidando do povo Levando o povo para Deus Só que Não durava muito tempo Isso era passageiro Meu irmão A Bíblia diz Que o Espírito Santo O Espírito de Deus Veio sobre a vida De Otiniel E Otiniel Ele conseguiu Ele aguentou Pela unção Que Deus derramou Sobre ele Durante 40 anos O povo Ele teve A paz Deus está procurando Homens com essa qualidade De Otiniel Com essa unção De Otiniel A unção Que permanece Unção Que mantém Não é unção Pastor Wellington Três anos Eu fico cheio Do Espírito No quarto ano Eu me desvio Pastor Wellington Durante 5 meses Eu estou na graça Orando Jejuando Buscando a presença De Deus Mas no sexto mês Eu caio Pastor Wellington Eu mantenho a minha vida Durante 10 anos Mas no décimo primeiro Eu me desvio Sempre levando Aquela vida alto E levando Aquela vida baixo Levando aquela vida alto E levando Aquela vida baixo Sempre desse jeito Alto e baixo Alto e baixo O que Deus está querendo Ele está procurando O homem Com essa unção Que diz assim Eis-me aqui Espírito Santo de Deus Aleluia 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 Que essa unção Permanece um ano Dois anos Três anos Dez anos Quinze anos Vinte anos Quarenta anos Cinquenta anos Você firme Na presença De Jesus Do jeito Que você Se converteu Passa dez anos Você é a mesma Pessoa cheia Do Espírito Passa vinte anos Você é a mesma Pessoa cheia Do Espírito A pessoa olha Para você lá atrás Não aquele irmão lá Desde que eu conheci Ele é cheio Do Espírito Essa é a unção Que Deus quer derramar Para o seu povo Nessa geração Se coloque em pé Meus irmãos Se coloque em pé Em nome de Jesus Aleluia 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 Deus vai te renovar Neste momento Nesta tarde Deus vai te renovar Ele vai derramar Esta unção Sobre a sua vida Para que você Permaneça Com essa unção Até a volta De Cristo Levanta a sua mão Direita comigo Irmão Eu vou estar orando Por você Levanta a sua mão E Deus vai começar A visitar o seu coração Nesse exato momento Ele vai começar A visitar Seu Espírito A sua alma Porque Jesus Precisa de você Ele precisa de você Nesse momento Aleluia Aleluia Fecha os seus olhos Soberano Deus E eterno Pai A tua palavra A tua mensagem Ela foi ministrada Neste momento Nesta tarde Ó Deus Eu louvo a ti Por tudo que o Senhor Tem falado Meu Pai Eu louvo a ti Por tudo que o Senhor Tem mencionado Neste momento Nesta tarde Que o teu Espírito Santo Que a tua glória Senhor Ela venha se manifestar No nosso meio Neste lugar Ó Espírito de Deus Que o Senhor Continue permanecendo Com essa unção Na vida do Pastor Gelson Que esta unção Nunca venha tecer Nunca venha cair Que o Senhor Venha estar com teu filho Meu Pai Até a volta Preparou preiros Para estar junto com ele Homens e mulheres Pastores Missionários e missionárias Estando junto Do lado do teu filho Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Eu quero entregar Nas tuas mãos Do teu povo Quero entregar Nas tuas mãos A tua igreja Esse projeto missionário Eu quero apresentar Diante de ti Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Meus irmãos Quando A igreja orar Lembra do Pastor Welto Viu Tá Que Deus possa abençoar Obrigado Pastor Gelson Estamos junto Em nome De Jesus Tá Quando precisar O Pastor Ele está aqui também Amém O Pastor da igreja Muito obrigado Por tudo Fica com essa palavra Irmão No vosso coração Pode ter certeza Que Deus Vai continuar falando Em nome De Jesus Pastor Gelson Muito obrigado Amém